Fala pessoal do canal LG, beleza? Meu nome é Diego Oliveira e eu vou responder uma pergunta aí de um pessoal que andou colocando nos comentários a respeito do preset de posição da câmera. A gente sabe aqui que ela tem uns presets aí pré-definidos, né, as posições e a gente vai fazer isso agora, porque é canseira você entrar na sua câmera, querer ver aí uma determinada posição da imagem e ter que ficar fazendo isso aqui, girando a câmera até ela chegar no ponto onde você quer. Então fica no vídeo até o final para você pegar os atalhos aí, já fiz esse vídeo, mas o aplicativo atualizou então a gente vai fazê-lo novamente. Fica até o final para você aprender aí o passo a passo, beleza? Então beleza, você já tem a sua câmera configurada aí, para quem não aprendeu a configurar a câmera e o si, eu vou deixar um card rolando aqui para você ir no vídeo e aprender como é que se faz isso passo a passo. Então a gente tem aqui a nossa câmera, eu estou aqui movimentando ela, mas eu quero evitar aqui a movimentação. Então você vai até na bandeirinha, a gente vê uma bandeirinha aqui no cantinho, aqui em cima, eu vou dar um toque aqui nela e vai subir uma telinha, tá vendo? Subiu aqui a tela, eu vou minimizar ela, voltei aqui na bandeira, vai subir. Eu vou clicar aqui, ok, eu estou com o dedo na frente, pode ser que você não veja. Vou dar um toque, subiu aqui, então tem um botão mais, eu vou escolher a primeira posição que eu quero que a câmera veja, então eu vou fazer uma movimentação nela aqui. Então já achei aqui a posição que eu quero, ela está virada lá no meu mini tripé que está grudado lá em cima, então essa é a primeira posição onde eu quero vigiar. Você escolhe aí a posição que você quer que a câmera foque rapidamente, então depois de selecionado você vai dar um clique aqui no botão mais. Pronto, ela salvou a primeira posição, eu tenho aqui o número 1. Não sei se a câmera vai conseguir focar, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você entender. Então aqui tem o número 1, se eu clicar aqui e segurar, vai aparecer 3 opções aqui embaixo para mim, que é de apagar, editar ou abandonar. Abandonar é o mesmo que voltar. Então eu vou editar, então no lugar do 1 eu posso apagar e colocar tripé. Coloquei tripé, ficou salvo aqui essa opção tripé, eu vou clicar em confirmar, ele salvou. Então o meu primeiro atalho se chama tripé, eu posso clicar novamente, apagar, editar ou voltar. Não, eu vou abandonar, quer dizer, vou voltar para salvar outra posição. Vou fazer isso novamente na câmera, vou escolher um outro ponto para mim estar salvando aí o preset. Vou escolher aqui uma posição, você escolhe as suas posições aí e a gente vai para o próximo passo aqui. E eu vou para o meu segundo atalho. Vai ser esse aqui mesmo. Depois de você ter escolhido aí o local para você guardar, você clica novamente no botão mais. Salvou aqui a segunda posição, eu vou dar um toque aqui, vou em editar e vou renomear aqui a minha segunda posição, que eu vou colocar o nome de rádio. Coloquei rádio e vou confirmar aqui, beleza? Vou voltar o zoom aqui para ficar mais interativo, vocês verem mais objetos na imagem, beleza? Vou fazer isso por cinco vezes até salvar todas as posições que eu quero. Pessoal, feito aí o procedimento de salvar cinco posições, pois essa câmera só armazena aí cinco locais para você armazenar no preset. Então vamos lá. Se eu clicar aqui no tripé, ela vai lá para o meu tripé de parede que está com uma luz verde aqui, tem outra aqui e tem outra aqui. Então, se eu clicar no rádio, ele vai lá para aquelas caixas laranjas que estão lá na prateleira, a gente consegue ver ela aqui no cantinho. Posso clicar na luz, ela vai seguir para a luz que está ali no telhado, deu um lag aqui, mas foi. Para a câmera, ela vai posicionar para a câmera que está gravando aqui agora, olha a câmera aqui no cantinho da tela. Ou eu posso posicionar a câmera direto para o PC. É recomendado você fazer isso depois da sua câmera, isso está em um local fixo. Isso porque se você movimentar a sua câmera um pouquinho assim, você vai perder aí as posições que você salvou. Então eu vou manter aqui do jeito que estava. Então não é recomendado você fazer aí o preset, guardar as posições, os atalhos das imagens que você quer, se a sua câmera estiver solta, porque se você fizer um movimento que seja de um centímetro, você vai perder as posições. Para a sua câmera que está aí fixa no local, é bem bacana você fazer isso, porque quando você chegar no seu local, que você quer vigiar aí o seu ambiente, você dá um toque apenas, ela vai se direcionar automaticamente lá para aquela posição que você armazenou. Mesmo que eu saia, que eu volte aqui para a tela inicial, as minhas posições estão salvas lá nas bandeirinhas aqui. Eu vou clicar aqui na bandeirinha e aparece aqui armazenado todas as minhas posições. Caso eu prefira resetar ou excluir algum local ou salvar um novo local, eu dou um toque em cima, mantenho pressionado e aparece aqui o sinal de marcação. Eu posso marcar todos, eu posso voltar ou apagar aqui essas posições. Se eu apagar aqui, ele vai excluir todas as cinco atalhas aqui, as pré-definições que eu já havia escolhido para criar novos. Então eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês a título aí de demonstração. Pronto, apaguei. Posso salvar aqui a primeira posição, posso renomear aqui para o nome que eu quiser, eu vou colocar tripé e depois confirmar assim como eu fiz anteriormente. Você pode agora salvar novas posições aqui pré-definidas pelo aplicativo UC com a sua câmera IP UC. Lembrando que é para este modelo aqui que eu uso o aplicativo UC. Já deixei card aí para você configurar. Tem card também para você fazer configuração pelo PC, você quer monitorar a sua câmera aí pelo computador na mesma rede ou fora da sua rede, vai funcionar, é só seguir o passo a passo aí do vídeo. Tem muita gente que deixa aí nos comentários, então eu estou reforçando mais uma vez esse vídeo aqui para ninguém ficar na dúvida. Se você gostou dessa câmera, eu vou deixar o link de compra dela aí na descrição desse vídeo. Eu mesmo vou fazer o envio para você, eu tenho elas à pronta entrega, então eu mesmo faço a embalagem dela e mando para vocês aí pelos correios. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Se você gosta de tecnologia, se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal que eu tenho mais de 250 vídeos só falando de câmeras, de segurança e afins. Para você que assistiu o canal até aqui, muito obrigado, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí